I don't care about nothing, man. Roll another one. I don't care about nothing, man. Boa noite a todo mundo aí do Face, do YouTube, do YouTubil, do Arcute, do Twitter. Boa noite a todo mundo. Então, esse aqui é o programa Análises. Ele tem como objeto fazer uma análise, sempre uma análise pertinente, alguma análise sócio-histórica, sócio-geo referenciada. E é um programa semanal que toda semana se apresenta aqui para uma análise, para uma observação, uma opinião sobre a vida em geral. Mas como hoje não tem nada para eu falar, não tem nenhuma análise para eu fazer, não aconteceu nada de relevante hoje, eu vou usar o espaço do programa para me defender de uma acusação feita contra mim pelo Vitor Tartes. Ele, esse cabra, o Vitor Tartes, que vocês devem conhecer, ele me acusou de ter grudado chicletes, um chicletes corrosivo, um chicletes, parece que é um chicletes radioativo, alguma coisa assim, no tênis dele. Bom, eu acho o seguinte, está provado aí no mensalão, que quem tem que acusar é quem tem o ônus da cobrança, não é isso? O Joaquim Barbosa já deixou bem claro isso, eu acho que estou me fazendo entender. Então, quem vai liberar o bônus da cobrança, da prova, é o próprio Vitor Tartes, tem que provar que eu coloquei esse chiclete radioativo em 3M. Como eu sei que ele não vai ter como provar, eu estou muito tranquilo, então, graças a Deus, estou bem sossegado comigo mesmo. Então, eu vou aproveitar o programa análise de hoje, como não tem nenhuma análise relevante, não tem nada que aconteceu hoje, não aconteceu nada, infelizmente, vou aproveitar para fazer propaganda da nossa festa de sexta-feira, a festa esquisita, desse panfletinho aqui, vai ser sexta-feira, lá no 92 Underground Pub, vai estar o João Falavinha, Eduardo Ledux, o Charles Lucas, o Celso Dias, o próprio acusador, o Virtus Tartas, e eu vou estar também discotecando, de acordo com o lema da festa, essa festa é a festa esquisita, de Teló a Beethoven, de Calypso a Strokes, vocês vão curtir essa festa, é divertidíssima, detalhe, que nessa edição, ela, é a fantasia, quanto mais esquisita, melhor, certo galera? Inclusive, está valendo a fantasia de cínico, para quem quiser comparecer, isso aí, o programa análise, dedicado a análises, relevantes, de hoje, é isso, boa noite Galacta, boa noite Brasil, boa noite Away.